A ficha não caiu, Neomar, vencedor do ano, fez os seguintes comentários Na verdade a ficha ainda não caiu por ter ganho o prêmio de rei da América Só me sinto muito honrado e quero dizer que só tenho a agradecer Pois é rapaziada, aí o nosso primeiro título, o título de melhor da América O título individual de muita responsa, o rei da América, Krakenel Ficou em segunda o Álvares Wallace do Penharol e o Henrique Camargo do Deportivo Cali em terceiro E vale lembrar também que o Krakenel venceu com mais que o dobro dos votos, 115 contra 51 do segundo E não para por aí, além desse título a gente ganhou de brinde mais um pontinho em overall O Krakenel finalmente saiu dos 81 e agora atingiu já 82 com expectativa de evolução ainda maior E não foi só isso, quem assistiu o último episódio viu que além do título do brasileiro O Krakenel foi o artilheiro, foi o líder de assistências e ainda eleito o melhor jogador do torneio Completamos 21 anos exatamente agora e chegou a hora da decisão, é O moleque provavelmente vai ter oferta aí do futebol europeu e vai ter que decidir o seu futuro Fizemos aí 29 gols em 50 jogos e 15 assistências Uma participação muito incrível, né? E a gente conseguiu passar dos 100 gols na carreira O garoto estreou no Amazonas, foi 6 meses emprestado para o Guarani Voltou para o time que o revelou e depois se transferiu para o Flamengo Ou seja, de transferência até hoje, em todas essas temporadas A gente só teve uma, do Amazonas para o Flamengo Porque o Guarani foi empréstimo E ele tem 10 gols e 8 assistências em 31 partidas pela seleção Times que subiram, Juventude, a Ponte, o Goiás e o Coxa Caíram o Atlético Goianiense, o Vitória, o Botafogo e o time que nos revelou o querido Amazonas Temporada 2028, senhoras e senhores, vamos começar E temos a Florida Cup para buscar o primeiro título da temporada Se liga que a gente vai encarar o Alnars do Cristiano Ronaldo Tem o Penharol também e o Deportes La Serena E o Robozão está aí, rapaziada, em titular absoluto do Alnars Com overall de apenas 76 Ele está com 40 e poucos anos, mas até hoje consegue jogar Cracknell está ali com 82 O Gabi começa no time titular para essa temporada E vamos ver o que dá para fazer Então só vamos para esse primeiro jogaço A nossa última e única chance de enfrentar Cristiano Ronaldo por clubes Provavelmente essa vai ser a última temporada da carreira do Robozão Se tu está curtindo a série, é o esquema de sempre Vou adorando o like para a gente começar essa temporada conquistando o título São apenas três jogos e a gente vai para cima sim Se inscreve então, ativa o sininho, me siga no Instagram Vire membro agora mesmo para ter acesso a mais de 10 vídeos Que são antecipados aos membros Obviamente todos os inscritos vão receber esses vídeos Mas os membros tem o chamado acesso antecipado por apenas 1,99 A gente está jogando aqui no Go Goals Patch Se você não sabe, é o melhor patch já feito da história para PES 2021 Série A, Série B, Série C, Campeonato Estadual Tem a Sul-Americana também no modo de Copa Tem muita coisa incrível, mais de 900 estádios Mais de 15 mil faces E ainda tem a versão do Option File mais atualizada do Brasil Caso você não tenha um PC E tem aí um Playstation 4 ou Playstation 5 O Option File tem Série A, Série B, Série C, Campeonato Paulista E tudo que você imaginar atualizado Desde novos times, desde Bundesliga, os europeus, sul-americanos Incrível E tem mais patches aí também na descrição Vamos lá para o jogo que tem bola rolando Moleque Nel já pede o lançamento Sobre aí no Gabi Ajeitou para o craque Vai lá craque Nel Trouxe ela, a defesa do Alnars é fraquinha Dá espaço Os caras estão em pré-temporada Obviamente estão fora de forma ainda Podemos ter um contra-ataque Tem bola esticada no craque Moleque craque Nel Já vai chegando para a linha de fundo Marcação do parote O craque espera Rola ela para o Mateuzinho Tem vantagem Nossa, Mateuzinho, tu é ardido A tabela funciona ainda Não sei como Mateuzinho, pelo amor de Deus Tirem esse cara do time Esse canteio, bola curta Outro dia teve um inscrito comentando E eu acho que é realmente Eu não me lembro de algum gol de cabeça do craque Nel Se a galera aí que assiste a série se lembra Comente aqui qual o episódio foi Mas eu acho que nunca marcou A gente está em busca do nosso primeiro Vamos ver qual é Pode caprichar nessa craque Nel Nossa, os caras erram um passe cabuloso Moleque Nel foi danadinho ali no lance Tentou puxar, caiu, foi nada Juizão termina o primeiro tempo O Robozão está com a 20 igual o Naves, cara Até trocou de numeração Ou de repente ele renasceu, né Pode ser que ele já se aposentou E está aí um renascido cristiano Danadinho Nel Tentou a bola ali, não deu Vai ter mais uma chance E essa ele acerta na moral Tem bola para o Ayrton do Gabi Excelente bola do Gabigol Gol do Ayrton Mengão, sai na frente Vamos chegar, hein Gerson rolou essa Craque Nel Bateu de primeira solta Um míssil, cara Um mini-míssel aleatório Eu acredito que sim, hein Se fosse no alvo Não dava para o goleiro Mas de jeito nenhum Uma paulada E agora o time do Robozão Teve a chance, molecada Se liga só nessa bola de contra-ataque No lançamento Cristiano Ronaldo Acerta a rede Mais do lado de fora Gabi toca Craque Nel Chamou na tabela Pediu na frente Ah, mano Eu estava sozinho, Gabi O Ayrton também apareceu, né É verdade Mas, véi A gente estava melhor posicionado Vencemos a primeira Agora vamos em busca das duas próximas vitórias Para a gente conquistar esse título inédito Vamos lá, então Encarando agora o Penharol Que perdeu também na estreia por 1x0, né Assim como o Alnars Então caso a gente vença A gente já tira o Penharol da chance de título Vamos lá para o contra-ataque Craque Nel para o Ayrton Vem o Mengão tentando jogada O Tapalim na tabela no esqueminha Pode puxar lançamento Ah, acertou essa bola Craque Nel Pé de A Anda por cima, véi Tem bola aberta Dominou, estou contigo É isso É naquela pegada Craque Nel pintou Protegeu Abriu espaço Vem para o chute E bateu E guardou É gol Do Flamengo dele Craque Nel Limpou Carregou Passou Já era Um abraço Vamos que vamos Tem bola Bruno Henrique Dispara Craque Nel está do lado Ele bate Ele faz A defesa do Penharol Está entregue E o Flamengo Está metendo 2x0 Olha só o zagueiro, cara Puxar a velocidade Corrida com BH Não tem como Bola pingou Sobrou no moleque Vamos lá Craque Nel Para cima deles Olhou para o meio Boa bola Para o Ayrton Aí o Bruno Henrique Rola para o pai BH Craque Nel No pé Da trave No rebote Vai ser goleada É gol Do Mengão Gol de Ayrton Lucas Até a tatuagem Ali no pescoço Está idêntica Tem Mateuzinho Bola lançada Para o BH Estou passando No corredor Sozinho BH Tocou Craque Nel Gol Do Flamengo Mais um do Craque Garoto Nel Só vai Do Flamengo Essa bola do BH No chute de perna direita É o segundo dele no jogo Moleque Nel Vai garoto Acerta um bom passe Para o De La Cruz Pode bater para o gol Sobrou Craque Nel Gol Do Flamengo Delis Craque Nel Head trick Do Flamengo E vai deixando o Luiz Roberto Sem voz Para narrar os gritos de gol A bola sobou nos pés do artilheiro O artilheiro Não perdoa Enquanto isso O Penharol Não desiste De fazer o golzinho Delis De honra Pelo menos Nesse giro Nessa batida Não foi dessa vez Acaba o jogo Craque Nel Vai levar a bola Para casa Cumprimenta Ali o Léo Pereira O Cleiton Moleque mete O hat trick Não me lembro De outro hat trick No Flamengo Me corrigem Se eu estiver errado Mas o moleque Meteu dele E vamos encarar o Deportes La Serena Valendo o título Já que o Penharol Tem só uma vitória Aliás o Penharol O Penharol já jogou O Penharol Não O Penharol venceu O primeiro jogo Achei que não Achei que era o contrário Que eles tinham perdido Na verdade Eles tinham vencido Vamos encarar os caras E só dependemos de nós Já que Eles tem dois de saldo A gente está com seis Se empatar A gente já é campeão E até se perder Dependendo da diferença Que a gente perder O Alnars vencer O Penharol Ou o Penharol Também vencer Com saldo inferior A gente pode ser campeão Está muito Para a gente ganhar Estamos muito propício Para isso E 106 gols Na carreira Por times Vamos lá então Buscando o primeiro título Na pré-temporada Do Mengão Jogada aí Do Deportivo Tendo espaço Espaço de sobra O Wesley Não voltou Para ajudar E cara Mano Que chance Eles tiveram Para lá Para o segundo tempo Por enquanto Está suave demais A gente está segurando O 0x0 Que nos dá o título Mas obviamente A gente quer fazer gol E já tem Krakenel O Gabi pede O Kraken manda Que bola Do Krakenel Mas já tinham parado O lance ali No impedimento Do Gabi Mas mano Que bola Na moral Né Véi O Flamengo Vem chegando Moleque Nel Aparecendo um pouquinho Ali na canhota Tentando surpreender Para uma tabela Vai Arrasca Que é o canhado Arrasca na moral Krakenel Ajeito Bateu Ah Camisa 24 Travou o nosso chute Estamos brigando Também pela artilharia Do campeonato Para ganhar uma grana O lance foi maneiro Cara Cara Se não fosse esse pezinho Era bola na rede Krakenel Ganhou ali no talento Na velocidade Ele manda uma boa Bola para o Gabi Goleiro Defendendo Rebote Na trave Krakenel Estava tentando fechar Vai acabar o jogo Eu acho que deu Artilharia para a gente Em manos Três gols marcados E título garantido Viagem aí do clube Para a Flórida Cup E a gente veio aqui Para os Estados Unidos Para conquistar um caneco E agora voltar para o Brasil Tem Libertadores Tem Copa do Brasil Tem Brasileiro Ou será que tem time europeu Krakenel ali não decidiu né E olha a taça mano Tem todas as taças Até taça de pré temporada No Google's Pet Tem E é linda demais E é real Para caramba Sensacional Mostra aí Gabi Dá essa para o Krakenel E a gente vai ter que treinar também Espírito é Liderança né Se eu não me engano A gente não é líder ainda Para ter a chance De ser o capitão do time O Alnars Meteu 4 a 0 No Penharol hein Ficaram aí com 3 pontos Jogaram o time Uruguai Para a Lanterna E agora vai começar A Copa do Brasil É hora de começar De vez o campeonato né E Flórida Cup Chega ao fim A gente conquista o título Krakenel felizão E deu artilharia Deu artilharia Isolada aí Com 3 gols marcados Vamos ficando por aqui Manos Próximo episódio A gente começa de vez Essa temporada E eu quero saber de vocês Se o nosso agente Ou aparecer realmente aí Ofertas O que será do Krakenel Ele deve aceitar Ou ele deve seguir no Flamengo Esse aí é o Google's Pet É o nosso pet aqui Da série E é o melhor do mercado Eu já mostrei em vários vídeos O motivo É o que tem mais faces É o único que não buga O save da sua Master League No decorrer aí Das temporadas Nem do rumo ao estralato Tem mais de 900 estádios Tem todos os placares Tem 160 treinadores Com face real É imersivo pra caramba E tem muitas outras coisas Além disso Tamo junto sempre O link tá aí na descrição E até a próxima Mulecada Mulecada